Série D do Campeonato Brasileiro pela 11ª rodada da competição, o Esporte Clube Democrata enfrenta em casa daqui a pouco às 8h30 o time do Vitória, equipe do Estado do Espírito Santo. Vamos então conversar ao vivo com o repórter Ivan Duarte que está na porta do estádio. Boa noite, Ivan! Ei, Saulo, boa noite para você, boa noite a todos que estão conosco aqui no MG Record. É exatamente isso, a nossa equipe fala ao vivo aqui da rua Oswaldo Cruz na portaria principal do estádio José Mamu de Abas e a gente já começa esse link ao vivo, Saulo, convidando, convocando o torcedor do Democrata para vir ao Mamudão. Ainda tem ingresso de todos os setores com os seguintes valores, a cadeira custa R$ 100, a arquibancada de cimento é R$ 50, metálica R$ 40 e geral R$ 20, lembrando que também tem os ingressos na modalidade meia entrada. E por que eu fiz essa convocação ao torcedor da Pantera, Saulo? O Democrata hoje é o terceiro colocado do Grupo 6 com 18 pontos. Se vencer o jogo contra o Vitória aqui, que começa às 8h30 da noite, vai a 21 pontos. E ainda restam três jogos nesta fase do Campeonato Brasileiro Série D. O primeiro time fora da zona de classificação é o Resende, que tem 13 pontos. O Resende tem 13 pontos, está em quinto lugar, é o primeiro fora da zona de classificação. O Resende, então, precisaria vencer os três jogos que restam e ir a 22 e torcer para o Democrata não pontuar. Porque se nessas três partidas o Democrata fizer um pontinho só, ele também vai a 22 e aí o jogo será decidido, a classificação será decidida nos critérios de desempate. Desempate, viu, Saulo? Então, é um jogo importantíssimo para o Democrata e, com certeza, a presença da torcida pode ajudar demais. Lembrando, para a gente encerrar a nossa entrada, o Vitória perdeu quatro dos últimos seis jogos. Saulo, então, é confiança total. Eu volto com você aí no estúdio do MG Record. Obrigado, Ivan. Bom trabalho para você e para o repórter Flávio Motta. Amanhã no Balanço Geral com o Nicomécio Feriço e a reportagem completa dessa partida. Obrigado.